Um dia, na face da terra, não hei de ver guerras, matar meu irmão. Um dia, não sentirem dores, nem hei de ver flores, pensadas no chão. Descansa, minha alma descansa, se Cristo Jesus é a tua canção. Segue uma eternidade de felicidade, canta então, dias melhores virão. Um dia, não mais as fronteiras, serão as barreiras de cada país. Um dia, a humanidade, achando a verdade, será mais feliz. Descansa, minha alma descansa, se Cristo Jesus é a tua canção. Segue uma eternidade de felicidade, canta então, dias melhores virão. Um dia, a alma que chora, será linda aurora, raiar muito além. Remida, será consolada na eterna morada.